Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um plugin de como você saber a temperatura do ambiente. Então, para fazer isso, eu estou usando o QGIS, você vem aqui em Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Aí vai abrir aqui a caixa, essa caixa aqui, aí você tem que estar conectado à internet, obviamente, e aí você digita aqui, Weather, que em inglês é tempo, clima. Vem aqui, seleciona e instala, o meu já está instalado. Habilitou, fecha, vai ter esse painel aqui, esse botãozinho, vou arrastar para cá. E aqui é simples, você clica aqui em Weather Info, e como é que funciona? Você pode escolher por Capitais, que é o Custom, ou você pode escolher por País. Aí você pode escolher em Unidade de Medida de Temperatura em Celsius ou Fahrenheit. Então, no caso aqui, eu vou habilitar aqui uma camada Raster, eu vou vir aqui no Map Service, vou habilitar aqui o Bing Map. Vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui na região do Metropolitano de São Paulo. Aí é simples, você vem aqui, clica aqui, e aí você escolhe aqui no caso Brasil, tá? Brasil. E aí você dá um, né, eu quero Celsius. Aí você também pode selecionar com CSV, se tiver um arquivo de endereço. No caso, vou fazer automático mesmo. Dá um OK. E aqui, ó, ele vai carregar, ele vai processar, e ele vai criar pontos com as informações de temperatura, tá? Quando terminar, eu volto. Então, voltando aqui, pessoal. Terminou, ele cria uma camada chamada Q Weather, né? E aqui a gente tem os pontos de amostragem para cada capital. Se a gente abrir aqui, ó, por exemplo, ele já põe um rótulo, né? Por exemplo, Lavras, 26 graus, Barbacena, aqui, ó, na região aqui do Rio de Janeiro, né? Ó, Niterói, 30 graus, para a data de hoje, tá? Se você clicar aqui na tabela de atributos, olha que interessante, ó. Vai ter 391 pontos. Ali tem a coluna do país, que é o Brasil, a cidade, a região, que é o estado, a temperatura, a data, né? No caso, hoje, né? Por exemplo, 2 de fevereiro, às 15 horas. Direção, né? Do vento. Velocidade do vento, 12 km por hora. A gente tem aqui também a umidade, né? No caso, unidade de umidade em porcentagem, umidade do ar. Pressão, aqui tá em H-Pascual. Visibilidade, que é o alcance da vista humana, né? Tá aqui em quilômetros. Sunrise, né? Nascer do sol. Sunset, nascer do sol, né? Aqui tem um ícone. E aqui, a coordenada do ponto, né? Aí, você pode fazer uma interpolação. E lembrando que aqui o arquivo é temporário, né? A gente precisa clicar aqui e salvar, exportar, salvar feição. Se você quiser salvar feição, você tem que salvar, porque é uma camada temporária. Então, você vem aqui na pasta Downloads e pode escrever, por exemplo, Temperatura, Brasil, no caso, Hoje, né? Dia 2 de Fevereiro de 2021. Salva. Ok. Aí, ele vai criar os pontinhos, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Então, voltando aqui, pessoal. Terminou. Ele cria uma camada chamada Q Weather. E aqui, a gente tem os pontos de amostragem para cada capital. Se a gente abrir aqui, por exemplo, ele já põe um rótulo, né? Por exemplo, Lavras, 26 graus, Barbacena. Aqui, na região aqui do Rio de Janeiro, né? Niterói, 30 graus. Para a data de hoje, tá? Se você clicar aqui na tabela de atributos, olha que interessante, ó. Vai ter 391 pontos. Ali tem a coluna do país, que é o Brasil, a cidade, a região, que é o estado, a temperatura, a data, né? No caso, hoje, né? Por exemplo, 2 de Fevereiro, às 15 horas. Direção, né? Do vento. Velocidade do vento, 12 km por hora. A gente tem aqui também a umidade, né? No caso, unidade de umidade em porcentagem, umidade do ar. Pressão, aqui tá em H-Pasqual. Visibilidade, que é o alcance da vista humana, né? Tá aqui em quilômetros. Sunrise, né? Nascer do sol. Sunset, nascer do sol. Aqui tem um ícone. E aqui, a coordenada do ponto, né? Aí, você pode fazer uma interpolação. E lembrando que aqui o arquivo é temporário, né? A gente precisa clicar aqui e salvar, exportar, Salvar feição. Se você quiser salvar feição, você tem que salvar, porque é uma camada temporária. Então, você vem aqui na pasta Downloads e pode escrever, por exemplo, Temperatura Brasil. No caso, hoje, né? Dia 2 de Fevereiro de 2021. Salva. Ok. Aí, ele vai criar os pontinhos, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.